Onde tem o balão do Cantinho do Pescador, do Caio Xemim, temos também o Murilo, o balão da Monte Belo. Rodrigo Marques, nesse momento, jogando a sua marca também. E o Xemim quase colocou a marca dentro do cesto, Nelson. O Arne Macedo também já jogou a sua marca. Aí o Sacha também se aproximando. Aquele conjunto, aquele grupo, bem à nossa direita, todos eles estão se aproximando ali para jogar a marca. Bem interessante, ó. Olha o Murilo Gonçalves também se aproximando para jogar nessa marca. Olha, nós vamos ter uma boa pontuação e até, quem sabe, uma mudança das colocações nesse evento. O pessoal entrou bem, muito bem nos alvos dessa manhã. Murilo jogou a sua marca, o campeão do ano passado. Murilo também jogando a sua marca próximo ao alvo. O Romero com o Balão do Cantinho do Pescador. O Rosário com o Galão do Cantinho do Cantinho do Cantinho do compartimento do Amor do Cantinho do Truckっぱ. Muito obrigado. O que é isso? Fábio Passos também, pentacampeão brasileiro, já jogou a sua marca. Enfim, um...